Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Produzir e Armazenar. Eu sou Angela Marques e hoje nós vamos aprender a fazer um extrato glicólico de aveia. Muito importante para fazer o nosso sabonete, para fazer o nosso shampoo e o nosso prêmio também. O extrato glicólico de aveia é muito nutritivo para colocar no nosso sabonete. Faz muito bem para a nossa pele, faz muito bem para o nosso cabelo. Futuramente eu vou lançar aqui no canal o shampoo de aveia, sabonete de aveia. Então, para você fazer as receitas junto comigo, eu já estou colocando aqui o extrato glicólico de aveia para você já aprender e já preparar o seu extrato para colocar no seu shampoo e no seu sabonete. E não ficar para trás, ter que comprar o seu extrato glicólico, que é bem mais caro a gente comprar pronto do que a gente fazer em casa. Fazer em casa é muita economia. Esse extrato vai estar na playlist de extratos vegetais, junto com o extrato de barbatimão, com o extrato de babosa, com o extrato de calêndula. Tem vários extratos lá para você fazer o seu cosmético. Se não é inscrito no canal, já se inscreve nesse botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho vermelho. E clica ali em todas as notificações. Aí você vai receber todas as notificações, sempre quando eu postar um vídeo aqui. E não esquece de curtir a página e segue lá no Instagram. Produzir e armazenar. Lá de amanhã eu aviso sempre quando eu vou subir um vídeo às 19 horas. Quatro vezes por semana. Por enquanto, vai ser três, mas por enquanto estou colocando quatro vídeos porque tem muito material para subir. Tem muito vídeo, muita receita. Então, puxa a página e bora conhecer. Vamos fazer o nosso extrato de aveia hoje para colocar nos nossos cosméticos. Vamos colocar o nosso fotinho, ligar a nossa balança. Ligou, zerou. Eu quero 200 gramas de aveia integral. Prontinho. Aveia, ela é nutritiva, muito nutritiva para a gente colocar no nosso creme, shampoo. Eu vou colocar aqui dentro do meu vidrinho. Um sabonete de aveia hidratante muito gostoso. Vai dar a metade do vidro, tá? E nós vamos colocar aqui o nosso álcool de cereais. Aqui, nosso álcool de cereais. Tem que ser o álcool de cereais para fazer esse extrato, tá? Álcool de cereais e a gente vai botar a glicerina depois. Então, eu vou colocar aqui 500 ml de álcool de cereais. Eu quero fazer bastante, bastante extrato para a gente fazer creme, shampoo, sabonete. Aqui eu tenho o outro. Eu comprei bastante porque eu uso bastante aqui. Pronto. 500 ml de álcool de cereais. E eu vou cobrir a minha aveia. Prontinho. Olha só. Eu vou cobrir a minha aveia. E eu vou fechar ela. E eu vou pegar um saco preto. Tá? Um saco pretinho porque tem que ficar no escuro, tá? Aqui tem que ficar no escuro. O álcool de cereais é o solvente, tá? Onde a aveia vai liberar suas propriedades no líquido, no álcool. Depois a gente tira a aveia daqui. E esse líquido vai ser o extrato que vai ter as propriedades da aveia para nós colocarmos no nosso sabonete, creme, shampoo. Eu vou fechar assim, como se fosse um ovo de páscoa. Bem fechadinho. E eu vou colocar um elástico, que pode ser também duas borrachinhas apertadinhas, tá? Só para ele ficar bem certinho aqui na tampa. E na tampa não entra a luz, tá? Ele não pode entrar a luz. Sempre que passar por ele, dá uma sacudidinha que você vai estar economizando muito para movimentar a aveia aqui dentro do álcool. Para ir extraindo as propriedades da aveia, tá? Que vai ficar no álcool de cereais. E você vai deixar ela num canto, mexendo uma ou duas vezes por dia, durante 30 dias. Durante 30 dias ela vai ficar aqui dentro, extraindo as propriedades da aveia. Já se passaram 30 dias desde que a gente fez o nosso extrato de aveia, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui no listificador e vou pulsar algumas vezes só para partir a nossa sementinha, tá? Para partir o nosso grão de aveia. Apertar. Prontinho. Eu vou colocar ele todo aqui dentro do listificador. Então, vamos fechar e eu vou bater bem rápido, tá? Só para partir, não para triturar muito. Prontinho. Prontinho. Aqui está. Olha só que mudou de cor, ficou leitoso, tá? Porque partiu a aveia e o amido. Saiu para fora. Agora eu vou colocar de volta no vidro. Vai ficar um extrato bem concentrado, tá? Essa é a aveia integral. Prontinho. Já está batido. Vamos limpar aqui. E agora sim nós vamos colocar a glicerina. 100 ml de glicerina. Prontinho. Vou colocar a nossa glicerina aqui dentro. Vai dar bastante extrato. Vai render bastante extrato aqui. Tem extrato para fazer bastante sabonete, para botar em shampoo, creme. Quando eu faço extrato, eu, na minha opinião, não vale a pena fazer muito pouquinho. A não ser que você vá colocar só no seu sabonete, no seu shampoo. Lá de vez em quando. Daí sim você faz pouquinho. 100 ml, 200 ml. E agora nós vamos colocar 50 ml de azeite de oliva. O azeite de oliva, além dele ser um meio para a extração de nutrientes, de propriedade das plantas, ele também funciona como conservante, tá? Ele tem vitamina E e funciona como conservante para o nosso extrato. Dura mais tempo. Aqui. Meio copinho é 50 ml. Somando tudo, junto, dá bastante. Eu acho que aqui tem 600 ml, mais ou menos. De 550 a 600 ml de extrato. Tudo muito bem higienizado, tá? O liquidificador, eu passei álcool nele, passei água quente. Espátula também. Prontinho, pessoas. Agora a gente vai deixar bem fechadinho, tá? Eu vou higienizar a tampa. Aqui não pode ter vazamento, tá? Vai ficar mais 15 dias fechadinho. E eu vou colocar este saquinho aqui, ó. Para fazer uma vedação mais perfeita. Fecha, aperta o máximo que der. Aqui. Aperta bem e sacode, movimenta. Olha como ele mudou de couro. Agora a aveia está partida. E vai ficar um extrato glicólico leitoso, tá? Vai ficar muito bom. Para fazer um sabonete hidratante. Principalmente o sabonete pós-sol, tá? Eu vou fazer um sabonete pós-sol de mel e aveia. E vou postar aqui no mês e mês de outubro ainda. Para a gente fazer, para tomar banho depois que a gente tomou sol, né? Vai rolar praia, vai rolar rio, cascata. Vamos pegar sol. E vamos proteger a pele. E como no início, vamos deixar no escuro, tá? No escuro e sacudir uma vez por dia. Para ele não ficar tudo depositado no fundo. Tem que movimentar. Então, os mesmos materiais. Um elástico. E a gente faz o mesmo processo para deixar no escuro, tá? Elástico. E a gente fecha. Prontinho. Parece um ovo de páscoa. Bem fechadinho. O nosso trabalho agora, durante duas semanas, é sacudir uma ou duas vezes por dia. Quantas vezes você lembrar de sacudir ele, tá? E ele vai estar pronto. É só coar ele. E ele vai estar pronto para a gente guardar, colocar sempre no vidro escuro ou guardar assim mesmo, tá? Coar, devolver para o vidro limpo e fechar sempre com um saco. Pode ser colocado também, depois que terminar aqui, ó, esse azeite de oliva, ó. Ele é um vidro âmbar, um vidro escuro. E a gente pode colocar aqui mesmo o nosso extrato, depois que ele estiver pronto, tá? Adequado. Aqui. Uma outra opção para guardar é assim, ó. Isso aqui é um tecidinho, ó. Ó, é um tecido. Esse aqui é um de alecrim que eu tenho aqui. Um restinho de alecrim. Então, pode ser colocado assim numa perninha de calça velha e ele fica no escuro. Aqui na tampa não entra a luz. Ele fica ali, ó, fechadinho. Uma outra opção é fita isolante. Aqui é uma garrafinha pet. Uma garrafinha pet normal, tá? Esse aqui é o meu de laranja, que eu substituí e agora tem em outro lugar. E eu peguei uma fita isolante e fui enrolando nele, enrolando, enrolando e deixei ele escurinho assim. Mas ele é uma pet assim, ó. Uma pet clarinha. Ok? Opa. É mais uma opção para guardar o seu extrato depois que estiver pronto. Prontinho, meninas. Espero que vocês façam, tá? Espero que vocês façam para vocês aí, porque tá caro o extrato. O extrato para usar nos nossos sabonetes, shampoo, tá caro, tá? Depois nós vamos ter ali na pasta, na playlist, cosméticos, eu vou colocar cremes também, tá? Vai ter creme para o corpo, creme para o rosto. E a gente vai precisar dos extratos, dos ativos dos extratos. Viu como é fácil, gente? É baratinho, essa ave integral aqui, ó. Você compra ela, dá para fazer muito sabonete e shampoo. E essa ave aqui, ó, que sobrou um pouquinho, sempre deixa sobrando um pouquinho, porque tem uma receita muito boa que eu vou fazer com esse extrato. E essa aveia aqui, tá? Para servir como esfoliante no nosso sabonete, que eu vou colocar a receita aí para nós. Para você não esquecer de movimentar o seu extrato, coloca ali na geladeira, Lícia, movimentar o extrato glicólico. Não sei quantos você vai fazer, se você vai fazer só esse, se você vai fazer os outros que tem aí na playlist, e extratos vegetais. Mas para você lembrar, pode colocar ali um lembrete na geladeira para você fazer esse movimentinho aqui, ó. Pode até no sambinho, ó. Vai cantando sambinho, dá uma mexidinha e volta lá de volta. Espero que tenha gostado da receita. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não pule os vídeos. Quando você for assistir um vídeo do seu interesse, assiste até o final, faça as suas anotações, reúne o material e depois execute a receita. Mas se você ficar pulando o vídeo, talvez você perca alguns detalhes que na hora da execução vai faltar aquela informação que você pulou. Os vídeos não são muito longos. Eu não acho que são muito longos, né? Para quem faz cursos, para quem aprende coisas. Então, a gente tem que ficar, às vezes, muitas horas em cima de um conteúdo, tem que ficar lendo. Então, para mim, 20, 30 minutos não é longo o vídeo, não. São 20 ou 30 minutos que pode mudar muita coisa na sua casa. Uma receita, alguma coisa a mais que você sabe fazer para lhe ajudar no seu dia a dia com a sua família. Se você não quiser fazer uma receita tão grande quanto essa, você divide tudo ao meio, tá? Você coloca metade de cada coisa aqui. Você coloca metade dos ingredientes e faz só metade do extrato. Ou divide em quatro, que são 25% dessa receita também. Depende da demanda que você tem em casa, né? Se você vai fazer só para você, se você vai fazer para a sua mãe, para a sua filha junto. Certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada por ter me acompanhando até aqui. Comenta aí se você gostou do vídeo, se você gostou da receita, se você pretende fazer dúvidas também. Pode comentar aí embaixo que eu respondo. A galera sabe que eu não demoro a responder. Quando eu lanço um vídeo, eu fico ali mais ou menos de canto assistindo junto para responder vocês. Quando vocês perguntam alguma coisa ou fazem algum comentário. Muito obrigada. E até a próxima receita. E até a próxima receita.